o pessoal carlos silva aqui é mostrar pra vocês esse produto que acabou de chegar aqui pra mim um teclado emborrachado negocinho aqui bem diferente aqui pra quem não está muito acostumado deixa eu mostrar ele aqui pra você só posicionar aqui de forma ficar melhor aqui tá aqui ele ó deixa eu mostrar aqui essa embalagem que ele veio ele veio enrolado aqui dentro tá diz aqui que é dá pra lavar é por table dá pra resistente à água dá pra lavar ele com água resistente à poeira não sei até que ponto aqui é interessante aqui mas a primeira coisa que vocês vão notar aqui é o toque dele é um pouco diferente pra quem não está acostumado porque a tecla é toda emborracha ó tem um toque meio diferente aqui a tecla tá aqui é só vocês só sentindo pra ver mesmo o que que é esse aqui é dessa marca aqui ó xijang chinês aí da vida aí dá pra dobrar e enrolar não sei não tem minhas dúvidas aí quanto à resistência dele se ele é deixa eu desconectar ele aqui se ele é realmente tão resistente assim em questão de durabilidade né que eu digo eu não sei aqui se começar a enrolar desenrolar todo dia se isso aqui com o tempo pode acabar né rompendo ali ó a conexão interna dele mas aqui em princípio a gente vê que pode enrolar dobrar aqui essa parte que ele parece ter uma plaquinha então única parte que não pode ser dobrada nele ó aqui né ele deve ter uma plaquinha um controlador bem aqui aqui onde sai o cabo é de resto aqui o restante dele pode ser dobrado sem problema no caso ele ele vai ser enrolado dessa forma que peraí que eu tô só com uma mão aqui é enrolado dessa forma aqui pra ser colocado na embalagem e aí peraí tô com medo de quebrar esse cabo esse negócio aqui parece que vai romper qualquer momento de tão mole que é tá aí o brinquedo ó é só esse aqui não sei que ponto vale a pena tá digitação ele é um pouco estranha e dá para digitar numa boa tá mas é um pouco é bem diferente aí para quem não tá com quem tá acostumado com o teclado normal for querer digitar um monte com isso aqui vai estranhar e para jogos também eu não recomendo muito tá para jogos aí porque tu perde um pouco ali o a sensibilidade ali é bem diferente tá mas para quem quer carregar um de repente aí tem um notebook com problema no teclado precisa tá carregando um teclado junto é isso aqui é bem melhor para te carregar obviamente né é bem melhor aí do que ficar carregando aí na mochila de repente um teclado grande então por esse aspecto aí ele pode ser alguma vantagem mas é se tu vai levar para a faculdade e fazer trabalho enfim digitação coisa é de repente dá para testar aí pode ser interessante para jogos eu não recomendo muito porque tu estranha bastante a sensibilidade tá depende as vezes tu clica assim né tu é ele funciona tá funciona bem mais é tu vai estranhar o toque vai estranhar o toque da tecla tá então tá aí ó tecladinho é um custo benefício aí não é muito caro também né então tá aí é só isso aí que eu queria falar para vocês aí quem gostou deixa um like se inscreva no canal aí tiver alguma dúvida mande nos comentários porque eu também não testei muito a esse brinquedo aí né quem tiver alguma dúvida me pergunte nos comentários aí que eu vou tentar responder em medida do possível vou continuar trazendo mais vídeos aí com produtos aí que eu que eu recebo que eu testo aqui na loja vou tá trazendo pra vocês aí e também vou espero continuar aí com meus vídeos de jogos aí tá o pessoal aí que é inscrito aí que que acompanha aí o canal beleza é isso aí pessoal valeu até próxima fui